Ao longo do ano, as 120 crianças e adolescentes que frequentam a ONG Remanso da Pedreira participaram de várias oficinas, entre elas balé, circo, teatro e aulas de informática. Essas são apenas algumas das muitas atividades ofertadas em contraturno. Um período os estudantes estão nas escolas e no outro aprendendo por aqui. Foi um ano que a gente conseguiu começar e terminar, é cheio de atividades, com muitos voluntários, muitas oficinas, projetos. Esse ano a gente ganhou o FIA Estadual, a Lei Rouanet, então a gente conseguiu colocar em prática o que por dois anos ficou ali no sonho, na vontade, na expectativa e em 2022 aconteceu. Atualmente, a ONG conta com 15 funcionários e mais de 40 voluntários. Para quem participa das atividades diariamente, a ONG é como se fosse uma segunda casa. Artura, há quanto tempo que você vem aqui no Remanso? Um ano. E quais são as oficinas que você faz aqui? Teatro, informática e origami. E o que você mais gosta aqui no Remanso? Ir na quadra. O que tem lá? Dá para jogar bola, dá para jogar vôlei, dá para jogar caçador, é bem legal. Pietra, há quanto tempo que você vem no Remanso? Dois anos. E quais são as oficinas que você faz aqui? Biscuit, futsal, teatro, circo e balé. E o que você mais gosta aqui no Remanso? Ir na quadra. Se diverte bastante? Sim. Esse foi um dia preparado especialmente por toda a diretoria da ONG Remanso da Pedreira para recepcionar, para receber os voluntários e os doadores que ajudam a manter a ONG ao longo do ano. 2022 foi um excelente ano para a instituição e por isso eles querem demonstrar tudo o que as crianças aprenderam aqui. Hoje foi um dia para isso, para prestar conta para esses parceiros que nos ajudam o ano inteiro, para eles poderem observar aqui o que acontece. Então a gente fez esse dia especial para que eles pudessem ver as crianças nas atividades. Esse ano não haverá férias coletivas aqui. A ONG segue atendendo as crianças nas próximas semanas. E quem quiser ajudar a manter as atividades no ano que vem, pode entrar em contato pelas redes sociais, Instagram e Facebook, ou pelo WhatsApp 469-9981-9983. O Remanso vive 100% de doações, de projetos, de ajuda, seja ele do voluntário que vem aqui fazer uma atividade, ajuda financeira, ajuda com alimentos, quer fazer um lanche especial, a gente tem o projeto Aproximar também, que a gente quer levar agora em janeiro as crianças ao cinema. Então tem várias formas de ajudar, vários projetos que podem ser beneficiados com isso. Então existe a forma que é o PIX da instituição, que é o nosso CNPJ 09-379-739-1000 contra 20. E tem o carnê, o carnê que a gente fala que a pessoa física ou a jurídica pode estar adquirindo. Não existe valor mínimo, a pessoa ajuda como quer.